E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, mais um vídeo informativo aí. Hoje tem Palmeiras pela Libertadores, então acabou o jogo, vocês corram aqui pro canal que tem pós-jogo também. Só queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda e já ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nem um vídeo novo, nem um conteúdo aqui do canal, belezinha? Tem jogadores fora dessa partida de hoje, tem desabafo do luxo, cutucão aí na diretoria do Palmeiras e também o interesse aí num clube por uma ex-promessa do Palmeiras que não deu certo, né? Mas antes de começar os assuntos, eu queria saber se você já sabe aonde aprender inglês. Não sabe ainda, então assista o videozinho que eu vou deixar aqui e tire aqui as conclusões de vocês. Acesse keepcalme.lge.com.br e veja o que é aprender inglês de verdade, gente. As perguntas, aprender inglês na Keep Calm é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalme.lge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Dado o recado, agora bora para as informações. Tem jogadores do Palmeiras aí fora. Por que fora? Porque com certeza não estarão à disposição do Lucha hoje. Quem seriam esses jogadores? O Verón, a gente já sabia, na verdade, né? Quando ele teve aquele entorce que o jogador do Flamengo pisou no pé dele, o pé dele torceu. Então ele não participou das atividades de ontem. E também, que para mim foi surpresa, é o Luiz Adriano, que sentiu a coxa esquerda. Acho, já falei isso milhares de vezes, sei lá, se é o preparo físico do Palmeiras. O que acontece com jogadores que sentem o tempo todo, né? Não estou aqui dizendo de lesão devido a um contato físico no jogo. Lesões tipo um estiramento, um desconforto, uma câimbra. Não acho isso normal. Porque toda semana tem um jogador que sente, tá? Eu sei que é uma maratona de jogos, está sendo um jogo atrás do outro. Mas não são todos os jogadores que estão sempre jogando. Inclusive, o Luiz Adriano já tinha sido poupado aí em alguns jogos. Enfim, gente, eu acho muito estranho. Lembrando que o jogo hoje será às 7h15 da noite. E vai passar exclusivamente na Fox Sports, tá bom? Então, para quem não sabia, é só conectar, ligar lá na Fox Sports. Para vocês assistirem. Já vamos falar aqui do desabafo do Lucha, que me chamou muita atenção. Ele escreveu no perfil do Instagram dele algumas coisas que me deixaram bem pensativas, tá? Ele fez uma comparação com o Klopp, né? Que é Klopp? Klopp? Sei lá, com Soletra, enfim. Na chegada dele ao Liverpool, né? Do técnico. E ele faz algumas comparações. Ele fala que o trabalho, realmente a gente já sabe, já falei isso aqui várias vezes, que trabalho de técnico aqui no Brasil é resultado, né? Perdeu clássicos. E ele cita isso, né? Perdeu um jogo, perdeu um clássico, uma semana ruim. Já pedem a cabeça do técnico. E isso não é apenas com ele, são com todos os treinadores. Inclusive, acabou de passar, para mim, foi o melhor... O melhor, não. O maior treinador que já passou pela Palmeiras, que é o Felipão. E foi chutado pelas portas do fundo, né? Eu sei que a insistência dele deixou a torcida muito irritada. E que é o que está acontecendo com o Lucha também. Eu acho que a teimosia em alguns jogadores é o que está fazendo a torcida ficar saturada. Mas, mas, eu vou falar para vocês algo que me deixou pensativa. E que eu fico assim, gente, num beco sem saída. Porque eu já estou ficando doida já. Porque eu não sei mais em quem acreditar. Que é na parte que ele cita que apenas um time vai ganhar o Brasileira. E quatro vão para a Libertadores. Que tem que analisar que projeto se está, né? E aonde você quer chegar também. Que se for para ser campeão dos três campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileira, tem que ter um investimento maior. Precisa de contratações. Aí eu fiquei pensando. Poxa, será que essa insistência do Luxemburgo em colocar XY é realmente... Gritando para a diretoria, eu preciso de reforços, né? É um cutucão na diretoria. Esse post dele é porque ele já levou um chacoalhão ali no meio da semana. E ele sabe que o cargo dele está ali na corda bamba. Mas também, quando ele assumiu o Palmeiras, lá no começo do ano, o Gagliotti foi franco com ele em dizer que não iria fazer contratações. Que ele iria utilizar os meninos da base. Ele aceitou o projeto, né? Então ele já sabia. Não adianta jogar agora e dizer que é porque não tem contratações. E tal, ele querendo tirar o dele da reta. Porque tem coisas que eu realmente não admito. Nenhum exemplo. A gente precisando ganhar, ele colocando mais um zagueiro. Essa é uma substituição totalmente contestável. Que ele foi lá e colocou. Entendeu? Então assim, a gente pensa. Será que ele está... Algumas insistências, tipo Bruno Henrique, Ramírez. Porque ele está gritando para a diretoria que ele precisa de reforços. Ou realmente ele está fazendo isso porque ele quer. Porque é teimoso igual era o Felipão. O que eu tiro de conclusão de tudo isso é que qualquer resultado péssimo, qualquer atuação péssima do Palmeiras, o Luxemburgo vai ser mandado embora porque a diretoria não vai bancar. Pode mandar o Luxemburgo embora? Pode. Eu acho que nem seria o técnico que deveria ter sido contratado lá no começo do ano. Mas não me venha mandar embora só técnico. O problema do Palmeiras não é só técnico. Tem jogador ali no Palmeiras fazendo hora extra que pode chamar o Guardiola aqui que não vai fazer esse time do Palmeiras jogar. São jogadores limitados que já mostraram que não tem regularidade, que é o que eles conseguem apresentar dentro de campo. Então eu acho que tem que ter ali um limpa. Ah, mas vai vender, emprestar, vai fazer o que com os jogadores? Se vira. Se vira. Quem fez contratações erradas? Não foi eu. É uma opinião também, vocês podem discordar de mim, não tem nenhum problema. É o que eu acho e eu queria saber mesmo a opinião de vocês, qual a interpretação que vocês tiraram desse desabafo do Luxa. Se é um cutucão pra diretoria, se ele já tá querendo tirar o dele da reta. Se realmente ele tem um pouquinho de razão. Deixa aqui nos comentários que a interpretação de vocês é sempre muito importante. E por último, pra finalizar, vamos falar aí do interesse, né? Por que que eu disse que é uma ex-promessa do Palmeiras? Que é o Scarpa, gente. Adivinhem quem está interessado em contar com o Scarpa, seria o Vasco. E assim, eu acho que o tempo do Scarpa aqui no Palmeiras foi... Não foi muito bem aproveitado, né? Tudo bem que em algumas vezes eu dei razão pro Scarpa, porque eu achava que ele tava jogando fora da posição dele. Mas eu vi algumas entrevistas dizendo que ele realmente não quer jogar como meia. Que ele quer ser utilizado como ponta. Como eu vi algum setorista do Palmeiras, alguns setoristas, dizendo em algumas entrevistas, até pra rádio e tal, que o Scarpa é um jogador que no treino ele não se doa, ele não faz nada de diferente. Então isso faz com que os técnicos não tenham vontade de utilizar ele nos jogos. Pode ser? Pode. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, por que colocou o Veig e não colocou o Scarpa? Por que colocou o fulano e não utilizou o Scarpa? Então pode ser uma verdade, tá? Eu acho que assim, que seria bom mesmo negociar. Eu só acho difícil o Vasco comprar esse jogador no momento, porque o salário dele é bem alto, do Scarpa. Mas sei lá, dá pra fazer um bem bolado. Por que não, né? Aí depende do Barros fazer essa negociação, acho que seria uma boa pra ele o Scarpa, que ainda pode ser negociado, porque ele não tem sete jogos no Campeonato Brasileiro, então ainda pode estar de saída. E eu acho que assim, seria uma forma já de aliviar mais um salário alto aqui no Palmeiras. Queria saber a opinião de vocês, se vocês negociariam o Scarpa ou não. Sobre tudo que eu falei hoje também, deixo a opinião de vocês. A gente se vê aí, né, às 7h15, não, às 9h30, 9h40 mais ou menos aqui no canal, para um pós-jogo. Espero que eu esteja tranquila, que o Palmeiras vença, apesar de que hoje um empate já é suficiente para a classificação do Palmeiras, né? Então a gente sabe que é o que vai acontecer, um empate. Ou quando o Palmeiras tira um empate, ele ganha. Pode acontecer isso também, né gente? Enfim, deixo a opinião de vocês. A gente se vê durante a semana com mais informações. O Palmeiras, obrigada por terem ficado até aqui assistindo. A gente se vê aí e avante. Valeu!